Oi, meu nome é Jaqueline, tenho 13 anos e já transa. Já o que? Jaqueline. E aí, rapaziada, aqui eu sou a Jaqueline, junto com a Luana, e eu tô mandando um Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todos os mundos. Calma aí, rapaziada. Cruza as pernas, amiga. Cruza as pernas, senão o bof vai ver aí, ó, sobre isso. Então, rapaziada, vamos cantar essa daqui, ó. Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, onde eu estiver.